Eu quero marcar um ser dentro do teu lucote Ser o teu zorro de espada e capote Para te salvar à perinha de fim Depois, num volta fácil vestir-nos calções Acreditar de novo nos papões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero ser para ti a camisola 10 Ter o bem-fica a todos os meus pés Não há hipótese É que não há hipótese Mesmo Eu já disse ao monge Faz um favor, muda-me isto E ele pergunta Mas mudo para onde? E eu, como sou das Nações Unidas É o único sítio onde eu acho que me posso virar Eu quero Ser para ti a camisola 10 Ou pelo menos todos os meus pés Para dar um bolo na tua atenção Se assim Faltar a festa na tua bancada Não é que aprendeste mal Eu faço a minha última jogada E marco um bolo com a minha mão Eu quero Passar contigo de braço dado E a rua toda de olho recalado A perguntar como é que conseguiu Eu puxo Da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu Eu puxo Da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu 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 Ela é que pediu